A repercussão do que acontece nas redes sociais tem feito muita gente dar mais importância à vida nas telas do que a rotina no mundo real, infelizmente. Esse ambiente virou um poderoso gatilho do TDC, um transtorno popularmente conhecido como síndrome da feiura imaginária, Renatinha. É, Zucateli, a visão distorcida do corpo é um problema grave. Ela estimula a busca por formas e medidas supostamente perfeitas, leva ao vício em procedimentos estéticos e compromete a saúde física e principalmente mental. Se a sua relação com o espelho não anda muito bem, cuidado pode ser um sinal, como mostra a reportagem de Júlia Ballarini. Você está satisfeito com o que vê no espelho ou mudaria alguma coisa? Fala a verdade, vai. Hoje em dia é mais o físico, sabe? Uma lipo, alguma coisinha ali, umas ruguinhas. A gente sempre está tentando mexer em alguma coisa porque quando a gente se olha a gente nunca se acha perfeito, né? Talvez lipo de papada ou algo nesse sentido, né? Para melhorar a harmonia do rosto. Eu acho que preenchimento labial. Para de gastar dinheiro com isso. Não, vou gastar porque eu gosto, entendeu? É de mim, eu gosto de fazer. A publicitária Michele, de 29 anos, levou essa insatisfação com sua imagem ao extremo. Procedimentos estéticos em exagero. Que eu digo em exagero. Segundo eu fazia um procedimento, na terça eu já via outro procedimento que não fosse interferir no primeiro. No dia seguinte era outro. Se não fosse isso, era de segunda a segunda. Não pulava nem o domingo em atividade física, em exagero. Eu cheguei a fazer três horas de musculação e ia com outro exercício, outra atividade. Regulava muito a minha alimentação. Cada mudança na aparência era publicada nas redes sociais com orgulho. O meu foco em publicar era o quanto eu estava emagrecendo. Para mim era satisfatório. O foco das minhas imagens era sempre direcionado ao meu corpo, a um braço muito fino, a uma costela. Essa região, eu focava muito aqui, muito, mesmo tendo comentários positivos e muitos negativos. Mas algo estava errado. Eu percebi, após passar um processo de um luto, eu entrei novamente nos comportamentos de excesso de medicação. E eu tinha pânico de ver alimentos. Ao perceber que estava perdendo saúde, física e mental, a publicitária procurou tratamento psicológico e teve um diagnóstico. Porque cuidar do visual é saudável, mas estar sempre insatisfeito com a sua imagem tem nome, apelido e é uma patologia. É o transtorno desmófico corporal, também conhecido no popularesco cyberspaço, com o pejorativo nome de síndrome da feiura imaginária. O TDC é a condição psicológica que altera a percepção e imagem corporal, uma preocupação excessiva com a aparência. É como se a pessoa colocasse uma lente de aumento, o que ela considera um defeito, buscando um padrão inatingível, muitas vezes visto pelas redes sociais, mas com o uso dos filtros. E a imagem perfeita relacionada também aos filtros e os tratamentos, né? A gente olha e acredita que aquilo seja possível, seja real. E aí quando a gente se olha no espelho, até quando a gente não está com o nosso filtro, a gente olha e fala assim, mas cadê aquela pessoa? E eu começo a não identificar o que eu vejo no meu espelho. Identificar e aceitar a doença também é um desafio. O estímulo social, o modismo, a necessidade de mimetismo, que é copiar padrões, é muito forte para isso. Porque é muito mais fácil obedecer a questões lógicas, concretas, que é questões abstratas, ditas abstratas, que são de ordem emocional, de ordem de relacionamento. Ou seja, transformar o físico buscando incansavelmente uma imagem sem defeitos pode provocar mais problemas do que soluções. Ela desloca a fonte das suas angústias, a fonte das suas frustrações para aquela situação. E o que acontece? Ela opera, faz um tratamento para aquilo, mas não resolve as suas angústias. Muitas pessoas se submetem a tantos procedimentos, a cirurgias, que ficam deformadas. Depois, no começo, fica tudo certinho e depois passa um tempo e aquilo vai se deteriorando. Então, é muito grave. No Brasil, 44% dos pacientes que procuram cirurgia plástica apresentam sintoma do transtorno. As taxas de prevalência de sintomas em quem desejava, abdominoplastia, rinoplastia e lifting facial, foram 57%, 52% e 42%, respectivamente. Na era das redes sociais, a possibilidade de editar a própria foto ou vídeo potencializa a distorção. Isso é comum. Hoje em dia, é cada vez mais comum. Então, você vê, por exemplo, hoje o pessoal quer fazer um abdômen definido através de uma cirurgia plástica. Tem essa possibilidade, sim. São casos reservados e não pode generalizar um procedimento para todos os tipos de casos. Então, essa avaliação é importante ser feita pelo cirurgião de uma forma mais transparente e de forma mais coloquial possível para o paciente poder entender que nem tudo é possível. Nem tudo que é feito, falado ou gravado em uma rede social é real. E se tudo isso parece um dilema exclusivo do universo feminino, não é bem assim. O transtorno dismórfico corporal, a incidência realmente é muito maior na mulher jovem, né? Mas existe um tipo em particular, que é um subtipo, na verdade, que é muscular. Esse, sim, é mais comum no homem, no sexo masculino, que é aquela pessoa que ela pratica atividade física intensa e por mais que ela esteja bem, ela sempre vai achar que é insuficiente. Evoluindo a cada dia em seu tratamento, Michele decidiu se amar, se acolher e até se afastar das redes sociais. Eu hoje não tenho rede social. A minha rede social está parada. Eu, por exemplo, há umas três semanas tive uma instabilidade. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar a minha rede social, porque aquilo me causa, assim, uns gatilhos. Porque eu começo a ter um espelho de outra pessoa. E outra coisa importante, entender que nós precisamos da imperfeição, da incompletude. Porque se eu sou uma pessoa incompleta, eu preciso de outros. E outros precisam de outros. Isso faz a trama, a malha social funcionar.